A Flávia redescobriu a paixão. Uma coisa que me marcou que eu vou levar pra sempre foi reencontrar o amor da minha vida. A Thayna concedeu o perdão. O mais louco de tudo, assim, foi também de liberar o perdão. E a Lari tá com medo de ter exagerado. Fiz tudo o que eu tive vontade aqui. Tô fodida. Eles estão na reta final, mas tudo pode acontecer enquanto eles estiverem nessa casa. Fazer as malas dar um pouco de tristeza, mas aquele lance, se a gente tá triste, é porque foi incrível. Essas férias foram transformadoras. Foram incríveis. Vou sentir falta da rotina, da ansiedade todos os dias pra saber o que o tablet vai preparar pra gente. Vai ser uma parada que a gente vai se reencontrar lá fora e lembrar disso todo mundo junto. Eu acho que ainda não cheguei. Falei desculpa por ter me magoado. De verdade, não queria. Você me entendeu? Eu entendi. Do fundo do meu coração, assim. Do fundo do meu coração. E eu tô falando do fundo do meu coração, né? Eu falei com a Thayna porque muitas das vezes ela me ouviu aqui na casa. Foi ela que me deu conselhos. Foi ela que me colocou pra cima. Foi ela que enxugou minhas lágrimas quando eu precisei. Então eu poderia ter evitado ter discutido com ela. Ter brigado com ela. Ter tocado no ponto fraco dela. Eu poderia ter evitado isso. Do fundo do meu coração, eu quero levar você pra minha vida. Eu quero o seu número. Eu quero me encontrar com você lá fora. Eu quero falar, Thay, tô em Goiânia. Cadê tu? Eu quero ir pra um show seu. Eu quero estar no seu camarim e falar, tô com a minha amiga aqui. É isso que eu quero. Desculpa, de verdade. De verdade, de verdade por ter me magoado. De verdade. E é a única pessoa que eu vou pedir desculpa. A única. Porque eu não me arrependo de nada, a não ser ter brigado com você. Eu aprendi aqui que eu preciso ter um autocontrole sobre mim. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é continuar minhas terapias. Porque eu preciso. O mundo agradece, Rico. Vai, caralho. É último? É último. Me dá. Vocês acham que as férias acabaram? Não sem antes comemorar. E sabem o que tem agora? Feita!